Na estrada com os provos, e hoje quem pega a corona com a gente é a função do primeiro grau, y igual a ax mais b, onde a e b são coeficientes, o valor do a, coeficiente angular, determinado pela tangente do ângulo formado entre o eixo x e a tua reta no sentido anti-horário, e o valor do b, ele determina exatamente o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Sabe onde é que a gente pode usar isso? No movimento uniforme. No movimento uniforme nós temos velocidade constante em módulo, que é o coeficiente angular. s igual a s zero mais vt é a equação da posição do movimento uniforme, onde o s zero é a posição inicial, que é o seu coeficiente linear. Lembre-se, toda vez que ele fala a partir da origem das posições, o s zero, que é o seu coeficiente linear, é zero, é nu. Mais uma dica na estrada com os provos.